Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos juntos iniciando mais um Expresso Matinal para você ficar bem informado durante esse dia. Separei algumas notícias que são notícias boas para tentar quebrar um pouco da negatividade que a imprensa vem trazendo são notícias ruins, ruins, ruins o tempo todo. Então eu fiz um mix aqui de notícias para te deixar bem informado e também notícias boas para ver se alegra o dia das pessoas. Primeiro de tudo, tivemos aí algumas pessoas falando sobre, olha o Trump proibiu brasileiros nos Estados Unidos, olha o Trump proibiu viagens, ele não era amiguinho do Bolsonaro. Então a Embaixada dos Estados Unidos soltou uma nota que eu vou pôr aqui na tela para vocês. Está aqui ó. Embaixada dos Estados Unidos fala em forte parceria com o Brasil. Os Estados Unidos mantém uma forte parceria com o Brasil e trabalhamos em estreita colaboração, diz a Embaixada. A nota diz aqui ó. A proclamação presidencial restringe viagens de estrangeiros para os Estados Unidos a partir da meia-noite 59, horário de verão de Brasília, do dia em 29 de maio de 2020. O presidente Donald Trump assinou uma proclamação suspendendo a entrada nos Estados Unidos de qualquer estrangeiro ou brasileiro que tenha estado no Brasil no período de até 14 dias antes da tentativa de entrada nos Estados Unidos, em razão do aumento contínuo das infecções por Covid-19 no Brasil. A medida não se aplica a cidadãos norte-americanos ou residentes permanentes legais. Essa proclamação presidencial não restringe voos do Brasil para os Estados Unidos e entra em vigor a meia-noite 59, do dia 28 de maio de 2020. Mas não se aplica a pessoas a bordo de voos programados para chegar nos Estados Unidos que tenham partido antes da meia-noite 59, em 29 de maio de 2020, horário de verão da costa leste dos Estados Unidos, em 28 de maio de 2020. Pois bem, aqui ele explica, explica exatamente o que que acontece. O Brasil já tinha restrição à entrada de americanos no Brasil, desde o dia 30 de março, não só americanos, mas de diversos países. E o Donald Trump, devido ao aumento de contaminações aqui no Brasil, aumento de casos, até porque esse começou a testar muito mais do que estávamos testando, então ele resolveu restringir essa entrada. Mas é um movimento normal, que é uma coisa que está caracterizada. Diversos países estão ainda proibidos de entrar dentro dos Estados Unidos, de pessoas, cidadãos de diversos países ou que tenham passado por diversos países aí, como Itália, China, entre outros, Brasil agora. É um movimento normal. Não é que, olha, Trump e Bolsonaro não são mais amigos, o que nem o NBL está fazendo, que é uma coisa muito feia o que eles estão fazendo. Tentando pôr intriga entre Trump e Bolsonaro, entre Brasil e Estados Unidos. Com certeza estão agindo para a China aí, com essas postagens que fazem. Então é um movimento normal. Assim que os casos começarem a decair aqui no Brasil, com certeza vai ser liberado novamente a entrada de brasileiros lá. Não vai atrapalhar a vida de ninguém. Vamos à próxima. Bolsonaro sanciona a lei que transforma a Embratur em agência autônoma. Está aqui, ó. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nessa segunda a medida que transforma a Embratur em agência autônoma, é a Instituto Brasileiro de Turismo. A sanção parcial foi publicada no Diário Oficial da União. A lei é fruto de uma MP, medida provisória editada pelo governo. Cinco trechos da proposta foram vetados e retornarão ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares. Entre os trechos vetados por Bolsonaro está o que transfere recursos do Fundo Nacional de Aviação, o FENAC, ao FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo. O governo argumenta que a medida geraria impacto econômico negativo para o mercado de transporte aéreo do Brasil. São algumas das coisas boas que vêm acontecendo no Brasil que a gente deve sim destacar, tá certo? Outra coisa, né, não sei se é bom, mas para o Brasil mostra o tipo de pessoa que estava atacando o Brasil. Então, para mim, é uma notícia boa. Macron foi acusado de agir como um príncipe ao permitir a reabertura de parque temático de um amigo. Está aqui a notícia, está no Renova Mídia também. Macron é acusado de usar cargo para favorecer amigo. A decisão do presidente Emmanuel Macron de reabrir o Puy de Faux, tradicional parque temático da França, gerou intensas críticas de setores que acreditam que festivais e teatros também deveriam receber autorização para reabrir. Os comentários negativos ficaram ainda mais fortes porque o parque a céu aberto, que recebe até 2,3 milhões de pessoas por ano, é administrado por Philippe Tevillier, amigo pessoal de Macron. O escritor e jornalista Rafael Glucksmann acusou o mandatário francês de agir como um príncipe. Pena que o diretor do festival de Avignon, importante festival de cinema, não seja um amigo de sua majestade. Macron proibiu até setembro todos os eventos esportivos e culturais que atraiam mais de 5 mil pessoas, mesmo que ao ar livre. Então tá aí, a pessoa que atacou o Brasil, que disse que o Brasil tinha que perder a soberania sobre a Amazônia, tudo, acusada aí de favorecer amigos, amiguinhos do reino, entendeu? Então, pra mim é uma notícia boa e mostra bem o caráter da pessoa. Banda larga no Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Brasil é o país com maior carga tributária sobre banda larga fixa, seguido por Zâmbia, Grécia e República Dominicana. Relatório da União Internacional de Telecomunicações indica que o Brasil tem os impostos mais altos do mundo sobre serviços de telecomunicações. Ao considerar os dados da banda larga fixa de 2019, o documento mostra que, em média, 40% da conta do cidadão brasileiro se refere ao pagamento de tributos. Na Zâmbia, com 33% e a Grécia e a República Dominicana, com 30%, são os países que chegam mais perto da porcentagem brasileira. Por outro lado, embora o Brasil tenha o maior imposto do mundo, as operadoras em atuação no país praticam preços considerados razoáveis. Em relação ao valor da banda larga, elas ocupam a 45ª posição. Já no serviço móvel, a taxa de tributos também é 40%. Também é 40%. De acordo com a UIT, o Brasil fica atrás apenas de Egito, com 43%, e Jordânia com 46% no pagamento de impostos mais altos. Isso que o Guedes vem batendo na tecla, o Bolsonaro vem batendo na tecla. Temos que cortar juros, temos que reduzir juros. Juros não, impostos. Não é possível você manter uma taxa tributária tão alta. É muito encargo que as empresas têm que pagar. E isso gera desemprego. Quanto menos encargo as empresas pagarem, mais emprego vai gerar, mais desenvolvimento econômico. Mas aí tem que ter vontade política do Congresso, tem que ter uma base governamental para poder aprovar as medidas. E isso está sendo construído com críticas, porque o pessoal está criticando, sim, a aproximação de Bolsonaro com o Centrão. Mas, é como eu digo, aqui no Brasil, o presidencialismo de coalizão, ele precisa se aproximar de algum dos grupos. A opção que tem é o Centrão, infelizmente. Não é do meu agrado, mas é necessário. China pune agricultores da Austrália após atritos sobre pandemia. Os agricultores australianos estão na linha de frente da tensão diplomática entre a China e a Austrália. A decisão da China de punir com tarifas a cevada da Austrália levou incerteza aos agricultores, o que pode gerar uma perda de centenas de milhões de dólares. Na semana passada, Pequim decidiu aplicar tarifas de 80,5% à cevada australiana, privando, assim, os produtores de cereais do país desse mercado, o mais importante para eles. O regime comunista chinês justificou o novo imposto dizendo que houve dumping, venda a um preço abaixo do custo de mercado, na cevada importada da Austrália, que ameaçou recorrer à Organização Mundial de Comércio. Apesar de ambos os países sustentarem que o que está por trás deste caso é uma disputa comercial, é importante destacar o anúncio da China, que o anúncio da China tem ocorrido apenas alguns dias após a Assembleia Mundial de Saúde, realizada em 17 de março. Durante o evento, mais de 130 nações assinaram uma moção promovida pela Austrália e pelos Estados Unidos pedindo uma investigação sobre as origens da pandemia de coronavírus. Anteriormente, o embaixador da China em Canberra, Cheng Jie, já havia alertado que uma retaliação econômica poderia ser tomada se a Austrália insistisse em pedir uma investigação sobre o vírus. Eles criam o vírus, mas não querem que investigue. Eles querem mandar no mundo agora, tampando as vasinhas de fora. Por isso que é necessário cortar, tá certo? Última notícia, e é uma boa notícia. O ministro Tarcísio, ele crê que a gente vai arrebentar aí nas vendas dos aeroportos, que vai vender e vender muito bem, tá certo? Apesar da pandemia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, comentou nessa segunda sobre os próximos leilões de aeroportos do Brasil, que podem sofrer com efeitos da pandemia de coronavírus. A pasta pretende leiloar 43 terminais, que ainda estão sob responsabilidade da infra-aero. Nós vamos arrebentar na venda de aeroportos, disse o ministro durante live promovida pelo Banco Santander. Tarcísio de Freitas demonstrou otimismo, com a possibilidade de governo Jair Bolsonaro conseguir transferir a iniciativa privada a todos os aeroportos que estão na pauta do ministério. Vamos vender? Vamos vender muito. Vamos vender os 43 aeroportos, por uma questão de ousadia, uma vez que todo mundo está tirando o aeroporto da praça. O ministro acrescentou, o setor vai retomar. Talvez seja o setor mais atingido, mas vamos vir com protocolos de segurança e aos poucos o movimento será retomado. É o que a gente espera. Eu deixei essa notícia aqui por último, porque é uma notícia boa e é uma notícia que traz esperanças ao brasileiro, porque nós precisamos sim passar tudo o que for possível à iniciativa privada, reduzir o tamanho do Estado e incentivar a criação de empregos através desse tipo de coisa que está sendo feita aqui e o ministro Tarcísio tem se mostrado um excelente ministro, um excelentíssimo ministro. O Bolsonaro acertou em cheio quando o indicou. Está certo? Espero que eu tenha informado vocês bem aí, que vocês tenham ficado satisfeitos. Se ficou satisfeito, não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e ajuda a gente compartilhando e deixando o seu like. E o principal, além do like, acione o sininho, porque acionando o sininho você recebe a notificação de novos vídeos aí. Está certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos. E aí